O AgroJornal conversou com o economista da Central em São Paulo para saber como os preços dos hortifrutis, dos produtos perecíveis, se comportaram no primeiro semestre de 2018. Pois é, amigos do AgroJornal, aqui também não foi diferente. O índice CEAGESP, que mede a variação de preços de uma cesta de 150 produtos, apresentou alta de 2,56%. A maior parte dessa alta ficou restrita ao primeiro trimestre, porém a greve dos caminhoneiros também influenciou, fazendo com que alguns produtos, principalmente os de fora do estado, também aumentassem. A tendência daqui para frente, com temperatura mais amena, pouca incidência de chuva, é redução dos preços praticados. Então, a CEAGESP reflete um pouquinho o que vai acontecer no IPCA. Primeiro o preço acontece no atacado, para depois acontecer no varejo. Então, a tendência daqui para frente é redução, aumento do volume ofertado e redução acentuada dos preços praticados até o mês de dezembro, quando tem início o período de chuvas e aí esse quadro, então, se inverte. A redução de preços daqui para frente favorece os índices inflacionários e o consumidor feral, o consumidor final. Porém, o produtor rural vai sentir, ele vai ter a rentabilidade diminuída e vai investir menos na produção no médio e longo prazo. Vamos ver agora o que está valendo a pena comprar essa semana? Os produtos que estão na época e têm preços mais atrativos no atacado da CEAGESP em São Paulo. Os produtos com preços em baixa são maracujá azedo e maracujá doce, goiaba vermelha e goiaba branca, marmão formosa, morango comum, laranja pera, laranja lima, banana nanica e banana prata, tomate carmen, tomate italiano, cenoura, couve-flor, batata lavada e também a batata escovada. Já os produtos com preços em alta são o abacate avocado, uva rosada, caquifuio, maçã fúgia, maçã importada, pera importada, abobrinha italiana e abobrinha brasileira, pimentão vermelho, chuchu, quiabo e também o brócolis comum.